O friozinho chegou e com ele aquela preguiça de fazer atividade física, né? Se você está desse jeito, sem muita disposição, a gente vai te mostrar uma opção quentinha para suar bastante. Você já ouviu falar do hot yoga? Não? Então olha só a matéria. Fala pessoal do SBT, vocês estão vendo esse aparelho alaranjado? É uma serpentina para calor. Eu estou falando um pouquinho mais baixinho, porque a gente está dentro de uma aula de yoga, mas é uma aula diferente, é conhecida como hot yoga. A temperatura ambiente é 34 graus. Aqui embaixo o chão também é aquecido. Uma técnica diferente que promete mais saúde. Eu vou falar com o professor, com o Cassiano, para saber como ela é. Cassiano, tudo bem? Tudo bem. Hot yoga, do que se trata? O que é diferente? Na verdade é um hot yoga, é um yoga físico, como todo yoga, como todo yoga que se faz físico. Mas o diferencial aqui é o aquecimento na sala. A sala é pré-aquecida, pelo menos 35 graus. Isso faz com que a pessoa relaxe, ela entra mais relaxada, ela pode alongar muito mais. Há o efeito detox também, você vai suar, você vai trocar o seu líquido interno. Então há muitos benefícios restaurativos para o seu corpo. E uma coisa que é certa, que nunca vai acontecer nesse yoga, é a pessoa se lesar, se machucar, porque o calor protege o músculo, ele faz com que o músculo se relaxe e se alongue mais. Quanto tempo tem a aula? São 90 minutos intensos para 26 posturas e 2 exercícios respiratórios. Qualquer aluno pode fazer? É acessível a qualquer tipo de pessoa, porque toda postura tem um começo, meio e fim, e isso é acessível a qualquer pessoa. Temos inclusive hoje um aluno que está começando hoje também. Começou hoje, Diego, está conhecendo a modalidade agora? Sim, estou conhecendo hoje. Já fiquei apaixonado pela modalidade, bem legal. Aqui exige um certo esforço para algumas posições, relaxamento. O calor, no começo assusta, sim, mas é ótimo. Como as pessoas dizem, quanto mais calor, parece que te dá mais prazer. Te botaram bem embaixo do forninho aqui, né? O galeteiro. Galeteiro? Isso. É para fritar mesmo? É, para fritar. Cassiano? Relaxa essa massa. Por que que colocaram o Diego, coitado, primeira aula, embaixo aqui do galeteiro? É fundamental, é fundamental, porque o calor, como eu te falei, te põe na marcha lenta. Então, para aquele que é uma pessoa forte, que tem muita força, se eu deixar ele lá na frente, na região mais fria, ele vai se matar quando vai seguir na aula. Aqui o calor vai fazer ele cansar mais rápido, ele vai pegar mais leve. O mantra para o iniciante nas primeiras aulas é pega leve. Existe um certo preconceito em relação ao calor, o que não precisa ter uma modalidade muito agradável, ela acaba com dores, melhora lesões, né? Então, esse primeiro, que as pessoas se sentem um pouco assustadas em relação a fazer um exercício numa sala aquecida, isso rapidamente é substituído por uma sensação de bem-estar muito grande e as pessoas acabam permanecendo. Quais as recomendações que você passa de roupa, tem que ter uma hidratação especial, uma alimentação especial? Olha, o yoga ensina, em geral, a atitude de equilibrar na sua alimentação e na sua hidratação. Você vai naturalmente começar a tomar mais água durante o dia. No princípio dessa prática, é bom que traga uma garrafinha e tome um golinho de água durante a aula, sim, porque você vai suar bastante nas primeiras vezes, mas com o tempo você vai desenvolver um hábito de tomar mais águas fora da aula do que dentro da aula e a sua alimentação vai começar a mudar também, naturalmente, sem que você se imponha a nada, você vai começar a estar mais seletivo nas coisas que você come. O yoga te traz esse equilíbrio, esse balanço interno. Quantos litros de água você costuma tomar numa aula dessa? Um e meio a dois. Durante a aula, meio litro, uma garrafinha, porque é o que tem do meu lado. Depois da aula, um litro, um litro e meio. Por que você veio parar aqui dentro desse forninho? Então, eu vim da dança, eu vim tratar uma lesão, que eu não queria parar de dançar, porque eu fiquei dez anos sem dançar, me machuquei quando voltei. Se eu parasse de novo, eu não ia voltar mais. Então, eu vim respirar essa lesão, para tentar tratar devagar. E deu certo. É? Como é que ficou? Eu continuo dançando e agora estou aqui. E daí eu tive que casar as duas coisas, porque eu entrei meio para tratar, tratei, me apaixonei e fiquei. Nós acreditamos que toda a saúde do ser humano depende de uma coluna saudável. Inclusive, existe um ditado entre a gente que a gente fala, uma coluna saudável é uma vida feliz. Toda essa série é sentada na coluna, no alinhamento da sua coluna. Claro que, a partir da sua coluna, se alonga todo o seu corpo, se aperfeiçoa todo o seu corpo. Então, é muito centrado na coluna. No sistema endócrino, trabalhamos também com toda a produção hormonal. As compressões das glândulas, a eslacidade dos tecidos musculares em volta dela, influenciam na sua atividade também. Para vocês, a matéria passou em cinco minutinhos, né? A gente está aqui há meia hora, quarenta minutos, e eu que vim com a roupa toda errada, camisa social, calça jeans, já estou encharcado. A matéria fica por aqui, o pessoal ainda tem mais vinte, meia hora de aula. Eu vou lá para o fresquinho, tá? Eu vou lá para o fresquinho, tá? Amém.